Pegamos tudo, meu horário é até as 11, né? Geralmente eu seguro um pouco mais. Se você quiser assinar a sala, galera, vem pra gente, vem pra sala, tá bom? Vem pra sala, tá uma benção. A gente quer ensinar muito você, é o caminho da consistência, tá bom? Bora virar a chave, né? Operar com calma, tranquilidade, operar se não andou, zera, vira a mão. Sempre a favor do fluxo. Quero ensinar você a ler fluxo, quero ensinar você a estopar curto, quero ensinar você a carregar a operação. Você vai bater sua meta em meia hora, uma hora de trabalho todo dia e vai virar sua chave e vai operar com a gente, né? Eu chamo você pra você ficar, olha o Silvio, bateu meta, parabéns com a gente, né? Estudando, treinando, tem muita aula pra você assistir de meia teoria, tem muita coisa pra você aprender com a gente. Quero ensinar fluxo, soltar parcial, jogar uma sub-operação, defender uma operação, ensinar a posição dos players. Agora mesmo eles estão tentando comprar o 835, né? E tá tendo absorção aí, certamente que vão lá, o 33. Estamos vendidos no topo aí. E bora pra cima, é gain. É estop curto, alvo longo. A sala tá R$99,00, só mandar um oi pro WhatsApp, que eu já te coloco na sala do Zoom sem delay. Operacional R$599,00. R$599,00. Beleza? Vem pra cima, vem pro gain, bora virar a chave juntos. No pixel ou no cartão, pode dividir até em 10 vezes, ainda vou te dar um mês de sala, passar todos os indicadores dessa tela. E bora pra cima. É gain, 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 gain. E bora pra cima. 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 E bora pra cima.